Oi Deus! Bom, não sei nem para onde começar, mas eu vou começar pelo início, né, que é bem básico, muito prazer. Meu nome é João Augusto, eu sou atualmente podcaster, sou cuidador, trabalho com hotelaria, já estou graduado há mais de, nossa, de sete anos, oito anos de hotelaria, deixa eu ver, eu tenho oito, é, dezoito anos já que me graduei, e eu tô aqui na Austrália sete anos, vou completar exatamente essa semana sete anos aqui na Austrália. Resolvi fazer esse blog porque acho que sete anos é um número muito cabalístico, né, e aí eu falei, poxa, por que não fazer um, né, a Dani que a gente trabalha junto, ela falou assim, acho que você vai fazer um blog, mas um blog contando um pouco das suas experiências, tenta fazer alguns takes, vê o que você acha, e aí vai e se joga, mas faz. E eu sou essa pessoa de objetivos, de desafios, então eu falei, cara, eu vou fazer, pode ser ou não, mas pelo menos é uma experiência. Bom, eu decidi vir para Austrália, eu sei, não era meu plano, meu plano era Canadá, eu deixo isso muito bem claro, eu amo Canadá, eu fui ao Canadá em 2013, e nesse 2013 eu conheci duas pessoas, a Carol e a Raquel, que são minhas amigas até hoje, é, foi muito legal, assim, a experiência, falei, acho que vou vir para o Canadá. Só que as coisas estavam sempre mudando, a imigração estava mudando toda hora, e aí mudaram o visto de estudante que não podia trabalhar mais, e, putz, tô fazendo uma loucura. Aí eu falei, bom, para onde que eu posso ir? Porque eu queria sair do Brasil, eu estava há 11 anos numa empresa, do qual eu amava muito, devo muito a eles, é uma empresa inteleira, me fez muito bem como funcionário, como pessoa, para entender, trabalhar com vários tipos de pessoas, públicos e assim vai. Mas o negócio é o seguinte, eu estava já estafado, eu precisava de coisas novas, eu queria evoluir, e eu falei, cara, a melhor coisa para evoluir é sair da zona de conforto. E aí eu falei, bom, para onde vou? Tinha um grande amigo meu aqui, e aí o Gustavo, né, tinha acabado de chegar, ele falou que tinha trabalhado junto, e aí ele falou assim, cara, vem para cá, vem, só vem. Eu falei, eu vou. E aí eu pedi demissão do trabalho em 2016, 2016, 2017, chega que não se fala exatamente, no dia 28, o dia, cheguei, né, efetivamente no dia 28, eu fui para os Estados Unidos e tal, enfim, no dia 28, praticamente eu saí do Brasil, quero dizer, é, antes de sair do Brasil, as pessoas não estavam contando que eu vou sair do Brasil, ninguém estava me dando credibilidade, porque eu falava, eu vou sair do Brasil, e as pessoas falavam, ah, não faz, você tem todos os seus amigos aqui, a sua família, você mora com seus pais, mas imagina que tu vai sair, vai largar da sua zona de conforto. Eu falei, cara, por que não? Porque eu já estava com 31 anos, né, atualmente eu tenho 38, vou fazer 39 em outubro. Falei, cara, por que não sair, né, por que não tentar algo novo, por que não fazer coisas diferentes? Então eu falei, cara, eu vou, aí eu cheguei com a minha mãe, falei, olha, eu estou me decisando, eu vou sair, vou para o Canadá, Canadá louca, eu vou mostrar. Aí ela falou para mim assim, ah, já sabia, né, oi, né, só vai, está tudo certo. E aí começa toda aquela papelada, né, e aí papelada, é visto, ai gente, olha, vou falar, uma burocracia, passei em todos os vistos, mandei as documentações, minha documentação saiu em 15 dias, nossa, fiquei todo em êxtase, então já estava tudo certo, era só ir para a Áustria. As despedidas, né, no Brasil. Despedida no Brasil foi muito difícil, eu, cada lugar que eu ia, falava tchau, mas eu volto, e tal, e era aquele choro, aquela coisa, né, engasgada, e, nossa, foi muito difícil dar tchau, foi muito difícil dar uma até logo, principalmente com a minha mãe, por que a gente sempre foi muito ligado. E é foda que quando eu volto para o Brasil, parece que eu deixei ontem e continuei a conversa, né, com a minha mãe, por que a gente é muito próximo, né, assim, e a minha mãe veio recentemente para cá e parecia que eu tenho duas amigas indo para o shopping, sabe? Daí, por mais ou menos meados do final de abril, eu cheguei aqui na Austrália, o tempo aqui estava meio estranho, estava já em outono, eu não sei, acho que eu devo ter chegado num momento muito ruim, porque a economia não estava boa em 2017, todo mundo estava falando, ai, 2016 foi um estouro, tinha trabalho pra caramba, daí as mineradoras, né, que aqui é muito forte, né, as mineradoras literalmente começaram a diminuir os trabalhos e aí as pessoas começaram a perder os empregos. E é lógico, quem tem visto pega emprego, quem não tem visto não pega emprego. Como eu tinha só redução de 20 horas trabalhadas, então eu não tinha como concorrer com o australiano, eu não tinha acabado de chegar. E aí eu falei, bom, qualquer emprego serve. Aí eu fui trabalhar de housekeeping, que é a famosa governance. Comecei a trabalhar de housekeeping, a coisa começou bem no começo, aí comecei a me estressar, porque não era aquilo que eu estava querendo fazer, eram umas coisas absurdas, 20 minutos um quarto, como que você faz 20 minutos um quarto? Aí eu trabalhei também em empresas que eles pagavam por folha, o que quer dizer isso? Então, por exemplo, você tem lá 6 partos, eles calculam que os serviços que você vai fazer, então, por exemplo, se você demorou lá 2 horas, a folha estava falando 2 horas, eles só pagam a folha. Se você fica 4, então você vai ficar 4 horas lá e você vai trabalhar 2 horas de graça. Então eu achava isso um absurdo, comecei a me estressar muito com isso. Mas eu também tive outras coisas de emprego, né? Eu trabalhei muito tempo com o delivery, tipo o iFood, isso me deu coisas, assim, muito legais. Eu fui aprendendo a andar de scooter, tipo, how come? Eu nem dirigi no Brasil, mas eu dirigi lá, tirei a carta e vim pra cá. Então, e aqui é mão inglesa, né? Tipo, nossa, falei, gente, o que tá acontecendo? Mas deu super certo, apesar dos tombos, às vezes, assim, também. Chegava meio roxo. Coisas que aconteceram no mesmo caminho, sobrevivi. Estou aqui pra contar essa história pra vocês. Mas não é fácil, mas também não é, assim, um bicho de sete cabeças. Porque eu tava querendo, realmente, que desse certo. Então, pra mim, qualquer coisa que dava certo, se eu tô falando que vai dar certo, vai dar certo. As impressões que eu achei, achei um lugar bem bonito. A Austrália, pra mim, no início, foi, assim, uma dreamland. Porque eu olhava, tá tudo limpo. Eu tava cansado de São Paulo. São Paulo, né? Tem muita gente. Duas horas pra chegar no lugar. Duas horas pra isso. Chovia, enchia. Tava um pouco cansado disso, sabe? Esse perrengue, sabe? Assim, de pegar ônibus, pega metrô, pega isso, não sei o que. Tava querendo uma coisa mais chill. E aí, eu escolhi Perth justamente por isso. Porque Perth é uma cidade em desenvolvimento. Tem aproximadamente, não tem dois milhões ainda. Ela tem um milhão e caralhada, um milhão e oitocentos. E, cara, tem muita oportunidade, né? Quando você quer fazer isso acontecer, né? E, primeiramente, conheci duas pessoas. Foi a Isabela e a Raquel. A Raquel é louca. A Isabela e a Carol. E a gente, né? A briga até hoje. E a gente foi morar junto. Cara, foi muito legal. A gente foi morar ali perto de Glendalow. Se você conhece aqui a Austrália. Perto ali de Nalu. Perto do metrô, muito fácil. A gente andava pegando o metrô rapidinho. Sem problemas. Fora isso, também, tinha... Foi sucesso, né? A gente estudava muito bem. Eu estudava na mesma escola que a Carol e a Isa. Então, a gente ia junto. A Isa não continuou depois, porque a Isa foi fazer um curso. Mas, assim, aqui, assim, como eu falei, assim, são bons. Eu não tive problema. Eu não tive problema, digamos assim, de pessoas. Porque também não me abria muito, né? Eu comecei a ficar um pouco mais recluso, né? Porque as pessoas não me davam abertura pra chegar e conversar. Nessa empresa mesmo que eu trabalhei de camareira, as pessoas não me olhavam direito. Elas não falavam comigo. E quando falavam comigo, elas falavam no idioma delas, né? Tipo, um indiano. Ou falavam em outro idioma. E quando falavam comigo, me olhavam, assim, com cara de desprezo, sabe? Então, eu ficava, nossa, mas por que, gente, esse desprezo pra mim, né? Na hotelaria. Trabalhei com três anos e meio na hotelaria. Num hotel aqui. De uma rede bem famosa aqui na Austrália. E depois saí de lá e fui trabalhar como cuidador. Ixi, nada, foi muito legal. Mas, assim, ali eu já comecei a ver que eu não sei se eu queria mais cargos de liderança como eu tinha no Brasil, sabe? Porque no Brasil a gente tem essa coisa. A gente tem que ser gerente pra ganhar mais. E aí a gente começa a ver aqui que aqui é um país que você não precisa ser gerente pra ganhar mais. Uma pessoa que tem um cargo de ano, você consegue sobreviver, você consegue pagar suas contas, você consegue comprar carro, você consegue comprar casa, você consegue fazer tudo. Então, não tinha o porquê eu trabalhar num lugar e num... sabe? Não sei. Eu comecei a ver que não era necessário ser gerente. Não era necessário ter esse estresse que eu tinha no Brasil de trabalhar 12 horas por dia. sair de lá, o telefone tocar e eu achar, bom, a minha obrigação mesmo, que eu tenho que atender. E não, gente, não precisa. Pra você conseguir um emprego aqui, você vai precisar de idioma. O idioma é primordial. Você tem que falar inglês. Então, pra falar inglês, o que você tem que fazer? Tem que estudar. Então, você tem que estudar, você tem que fazer. Tem que ir pra escola. Então, assim, aqui tem uma coisa muito restrita de horas, né? De você estudo e quantos dias você pode faltar na aula. Muito complicado você faltar na aula aqui, porque você pode ser reportado pela imigração. Então, eu nunca tive isso, mas no último semestre que eu tava na escola, acho que tava quase pra ser. Porque eu tinha arranjado um emprego muito bom no hotel e eu não queria largar. E às vezes eles me colocavam numa... Numa escala que quase... E, gente, eu falava, ai meu Deus, eu vou ter que trabalhar hoje, eu vou ter que faltar. Ai meu Deus, eu vou ter que faltar hoje. E eu faltava, gente, porque precisava sobreviver. Eu não queria mais trabalhar de housekeeping. Porque o australiano, né? Ele tem um inglês da Austrália. Ele não é um inglês americano. E a gente no Brasil é acostumado com o inglês americano ou o inglês da Inglaterra, né? Um pouco. Então, aqui, quando você chega, você quase não entende as pessoas. E eu estudei muito tempo no Brasil. Eu estudei com a Silvia, por sinal. E, cara, eu vou falar, gente, eu não entendi a quase nada. Cara, eu não entendi as pessoas na imigração. Primeira vez que eu pisei na imigração, eu ficava na paz, igual em Mites. Eu falei, eita, eita, what's that? Eu não conseguia fazer uma comunicação. Eu cheguei já, tipo, nossa, entreguei a folhinha. Falei, nossa, gente, isso aqui é onde eu vou. Entendeu? E os amigos, só que eu vou falar, é um tabu. Porque, assim, você sai do Brasil e eu tinha uma gama de amigos muito grande. Amigos mesmo, muito próximos, tá? Eu, todo final de semana, eu tava na casa de um. Eu tava aqui, tava ali, tava lá. E quando eu decidi vir pra cá, foi um luto pra muita gente. Porque, tá pra mim, porque indiretamente a gente perde o contato. Não é porque a gente quer, é porque perde. Porque eu tô do outro lado do mundo, gente. O Brasil e a Oceania é muito longe, né, Austrália. Então, aqui são praticamente 35 horas pra você chegar. Então, não é muito de boa, né, você chegar. E, às vezes, os contatos, por mais que eu tenha WhatsApp, tenha comunicação, tenha as coisas, perde. E tá tudo bem, né. Mas, assim, ninguém, eu não briguei com ninguém, tá? Queria só falar que eu não briguei com ninguém. Quando eu vou ao Brasil, eu tento ver as pessoas e algumas pessoas não querem ver. Aí você fala, ah, vou estar aqui, tá até dia, vamos ver alguma data. E aí a pessoa caga. Então, tipo, eu vou entendendo que a vida é assim, né? A gente tem que... Mas, assim, aqui na Austrália você faz muitos amigos, né? Isso que é uma coisa muito louca. Então, você vai conhecendo pessoas e você... As pessoas se tornam muito seus amigos rapidamente. Porque tá todo mundo sem família. Tá todo mundo, assim, sozinho. Tá todo mundo, sabe, precisando de amigos. Então, assim, você cria uma família, né? Assim, extremamente rápido. E isso é muito perigoso. É bom e muito perigoso, tá? Falo que é bom por quê? Porque, assim, cara, você descobre pessoas de diferentes lugares do mundo. Você entende culturas. Você, nossa, você abre a tua mente pra muitas coisas. Eu mesmo fui abrir a mente pra muitas coisas. Fui entender várias coisas. E tua mente é cultura asiática, né? Predomina muito aqui. Asiáticos, indianos aqui também estão aqui fortíssimos. Então, assim, eu comecei a ver que, nossa, dá pra fazer muita amizade. Mas, no final, gente, eu ando com os brasileiros. Porque, assim, a nossa cultura, gente, não adianta. Você dá uma dor de barriga, você liga pro brasileiro, o brasileiro tá aqui. Agora, o lado ruim, né, dessa coisa de fazer amizade tão rápido aqui na Austrália, eu acho que, assim, é o fato de você confidenciar coisas da sua vida muito rápido. A gente não coloca boundaries. A gente não coloca limite. A gente sai contando coisas no primeiro encontro. Brasileiro é foda. Brasileiro, a gente conta coisas, assim, íntimas, quando vê a pessoa se tornar a melhor amiga naquele encontro que tá com você. E aí você fala, eu precisava contando tudo isso. Não, né? Eu sou amorosa. Ai, Deus. Cheguei aqui na Austrália, eu sou terríssimo. Eu falei, cara, eu não quero ninguém. Não. Não, não, não. Mas aí, vem um moço, né, de 1,73, olho azul, branquinho, mas não tão branquinho, meio bronzeado, pouquinho mais velho, com uma lábia, né? Chegou daquele jeitinho dele. Satanás, esse aqui era Satanás, era Adriano. E a gente começou a conversar, começou a sair, e ele foi já no segunda semana que a gente tava assistindo e falou, olha, eu gostei de você. Se você não gostou de mim, é isso. Se não, tchau. Aí eu falei, olha, gostei. Vou ficar com ele. É tóxico. É, vou ficar com ele. Se eu fiquei aqui, né, na segunda semana eu já conheci o Greg. E é muito louco isso, né, porque eu tava 4 anos solteiro, eu tive um namoro muito relâmpago no Brasil antes de vir pra cá, tipo, em julho, meia de julho, mas eu não tava numa fase boa, tava com uma pessoa de mim que tava muito ruim. A pessoa também não tava muito bom, ele também, não adianta falar que tava bem, porque ele não tava também. Então, assim, foi assim, a gente se apaixonou, mas não foi bom. Já aqui com o Greg, eu senti um amor muito leve, sabe? E isso começou a me dar uns negócios. Falei, gente, é muito leve isso, não sei o que ser isso. Será, gente? Pronto. Eu e o Greg, né, já tava solidado. Ele foi pro Brasil, conheceu minha família. Aí a gente já falou, vamos dar um passo, então. A gente vai morar junto, né? Acho que é importante. E a gente falou, bom, vamos então, né, começar a morar junto, pra ver como é que é. Outra mente, a gente pode casar. O Greg foi diagnosticado com uma doença, chamada glioblastoma, que é uma doença, um câncer muito forte cerebral. E aí começou uma outra jornada, né? Eu conheci um cara que ele era extremamente saudável, 6% de gordura, extremamente ativo, sabe, tava toda hora ali, tava em cima do teto, tava embaixo da torneira, tava fazendo coisas, malhando 6 vezes por semana, não bebendo, não usando droga, nada. Com um câncer, assim, raríssimo, sem explicação nenhuma. Os médicos não conseguiam falar nada. E aí o mundo foi pro chão, cara. Esse tempo foi, assim, foi de cagar. Foi em 2019. De fevereiro de 2019. Foi um negócio muito louco. Eu cheguei em casa, tava jogando God of War, e ele tinha essa mania de ficar do meu lado me zoando e eu errando. Ficava puto, porque... E eu vi que ele tava muito parado, assim. Ele não me respondia, eu perguntava coisas. Eu falei, que estranho. Tá alguma coisa aí. Aí eu falei, nossa, na hora me bateu umas coisas, assim, tipo, nossa, vou levar no hospital. Leva. Chegamos no hospital, eu falei, tá tudo bem? Ele não conseguiu responder. Eu falei, cara, ele tá tendo um derrame, alguma coisa. Cara, não foi que... A recepção a gente perguntou, como é que você se sente? Ele começou a ter uma convulsão lá na recepção. E essa convulsão dali, a gente ficou no hospital por dois meses. Todo dia eu indo lá, todo dia eu indo lá, todo dia eu indo lá. E depois... Nossa, puta, foi diagnosticado com esse câncer. Puta, foi uma barra do cacete, assim. Eu não sei nem como eu aguentei esse período. De ver, assim, todo dia o Greg chorando, todo dia o Greg ficava assim, desesperado. Eu não sei o que vou fazer. E agora? Meu Deus, muitas coisas acontecendo em jogo. Ele tinha a casa dele que ele tava terminando de pagar. Coisas da vida ainda que estavam ali pra se resolver. Ele tinha dois filhos. E ai, meu Deus, meus filhos. Então, assim, a gente nesse turbilhão de coisas, ele super saudável. De repente, de tempos a tempos, começando a fazer cirurgia atrás de cirurgia. Passou cinco cirurgias no cérebro, foi bem difícil isso. Essas cirurgias cerebrais, assim, graças a Deus não deixaram nenhuma sequelas. Mas fisicamente ele teve tipo um buraco aqui, assim, né? Um fosso, né? Que teve que tirar. Ficou bem feio, pra ele não gostar. Então ele botava chapéu, gostava coisas. Perdeu muito peso. Isso também mexeu muito com a autoestima dele. Eu lembro como ele tava. Ai, olha, foi foda, cara. Foi foda. E nesse turbilhão lá, uma rocha, estudando ainda, né? Porque eu tava fazendo um curso de... De dar uma escola de diploma de business. E nisso começou também alguns efeitos, assim, como visão periférica. Começou a acontecer coisas também com ele, assim, de... Começou a perder outros sentidos. Começou a ter... Ele não conseguia comer com garfo e faca mais, é... Direito. Ele pegava a faca de um lado, o garfo de outro, não sei o que. Ele não conseguia. E, às vezes, ele explodia. Com razão, porque é... Gente, é horrível. A sensação de você olhar aquilo e você não conseguir fazer nada. Tudo dava também, né? E, às vezes, eu tinha que trabalhar. Até mesmo pra minha saúde mental. Eu trabalhei muito com... Eu fui muito nas reuniões de oncologia. Eu acompanho muitas cirurgias. Eu fiquei lá, rezando, 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 rezando. E, às vezes, sabe, assim, tipo... Uma fé muito grande, né? Assim, queria melhorar. A gente virou vegano por um tempo. Foi uma fase bem foda também. Que cara virar vegano? Você não pode comer nada, nada. E eu fazia tudo em casa. A família dele também mandou muito bem nisso, assim. Cozinhava muita coisa vegana. A gente ia na festa. Eles cozinhavam coisa vegana pra gente. Olha, foi excelente. E a gente se aproximou muito a família dele comigo, assim. Eles começaram a me conhecer mais. Veram que, sei lá, eu não era um aproveitador. Que eu não tava, sabe, com más intenções. Porque é normal, né? Toda família ia assim. A minha família também ia pensar isso. Olha, quem é essa pessoa que tá do lado do meu irmão nesse momento muito ruim, né? E a gente se fala hoje ainda. Não um tanto mais recorrência. Mas a gente tem boas relações. Nós nos amamos. Mas, infelizmente, em 2020, em agosto de 2020, o Craig não resistiu. E aí ele veio a falecer. E aí foi um... Nossa, pra mim foi horrível. Foi horrível. Porque, cara, eu tava passando por um luto. Foi no meio da pandemia. Eu não podia voltar pra casa. Então eu tive que segurar todo esse rolê aqui. Sozinho. A família dele tava comigo. Foi excelente. Eles me ajudaram muito. Eu sou muito grato. Mas eu queria estar com a minha mãe. Eu queria estar com meus irmãos. Eu queria estar com a minha família. Eu queria estar lá. E eu não pude e tal. E isso eu tive que me curar na terapia. Né? Tipo, olha, eu ando a terapia já pra deixar isso acontecer. Passar, né? Porque na verdade não passa. Vai e volta sempre. Enfim. Aí depois disso, a gente também... Eu fiquei num momento muito difícil. Porque o meu visto não tinha vindo ainda. A gente tinha aplicado o visto. Eu fiquei nove meses num visto. No escuro, na verdade. Eu tava numa lume. Eu tava num bridging que eu não sabia o que eles iam fazer. Porque o meu partner morreu. Então eu não podia ficar mais um tempo com ele. Eu não podia estar casado com ele. Então eles iam ter que me aceitar. E dar o visto ou não. Um momento, assim, de vitória, sabe? De tudo isso. Porque eu não consegui alugar a casa. Eu não consegui fazer nada. Eu não... Sem visto você não faz nada aqui. Na Austrália, assim, quando você tá acabando o teu visto. De estudante, alguma coisa. Os caras mandam um e-mail pra você. Falaram, olha, aqui seis meses tá acabando. Tudo vai ser congelado. Você não vai poder movimentar. Então as pessoas começam a correr atrás de visto. Com o que vai fazer. Com o Greg, eu descobri o que era amor mesmo. O que não era ciúmes. O que eram ciúmes? O que era ele? Não, o namorado. 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 Não, você diz feliz aniversário. Feliz? Aniversário. 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 Ani-ver-ver-sário. Após o meu ex-marido, eu falo com muito amor, assim, com ele. Porque ele foi um divisor de águas por muita coisa na minha vida. Ele me ajudou muito. E não só financeiramente, né? Pelo fato de estar junto ali comigo. Eu era uma pessoa local. Mas ele me deu um outro objetivo na vida. Que é justamente cuidar de pessoas, né? Hoje eu sou cuidador. Graças a ele. Porque senão eu estaria na sua hotelaria. E aí depois que eu passei por toda essa situação com ele. Certas coisas não fizeram mais sentido pra mim. E aí foi um clique, né? E eu falei, nossa, eu acho que não é bem assim. Não é isso que eu quero. Eu acho que eu preciso mudar. Eu acho que eu preciso botar em prática esse amor. Tudo isso que eu aprendi, né? E aí eu me tornei cuidador. E foi muito bom. Ser cuidador é maravilhoso. Tem altos e baixos. É uma prova do amor constante. Mas você tá ali com a pessoa 24 horas ali limpando o cocô, xixi. Ela tentando te bater. Ela vomita. Ela cai. Você tá ali responsável por ela. É muito bom. É muito cheio. O prato fica cheio todo dia. E tem que ter... Tem que se cuidar também. Porque tem que fazer uma academia. Tem que cuidar da saúde mental. Porque você tá cuidando da saúde mental dos outros. E aí? Quem cuida da sua? Saúde mental. Nossa, esse é um tópico que eu vou falar. Que eu descobriu muita importância aqui na Austrália. Pelo fato de a gente morar longe. Eu acho que a gente vai sempre no puxinho, puxinho, puxinho. Porque a gente precisa de dinheiro. É o visto. Você não sabe o que vai acontecer. Você vai ter que pagar visto logo. Você vai ter que roubar. Você vai fazer isso. Vai fazer aquilo. E aí você vai vendo, cara. Que você precisa muito tratar isso. Saúde mental. Você precisa muito conversar com alguém. E não é todo mundo que tá ali. Você não pode jogar o saquinho de lixo nos seus amigos. Porque tá todo mundo cagado também. Então, quando a gente começa a ver que a gente precisa de ajuda, primeiro tem que passar pela gente, né? Eu passei por esse momento muito grande, assim, de saúde mental, quando eu perdi o meu marido. Aí, eu descobri que era o luto. Gente, como dói. Aquilo te machuca por dentro e por fora. Aquilo sai, sai de você. Você perde o chão. Você começa a não ter o objetivo. Você começa a se perder. Você começa a falar, nossa, mas o que eu quero? O que eu vou fazer agora? Passei muito por essa coisa do luto pós-piar, assim, também. Então, foram dois lutos juntos, né? Ai, gente, pra loucura. Minha cabeça foi um gocinho, sabe? Nossa, eu não aguentava mais aquele ano. Gente, o céu. 2020, 2021. A morte dele foi 2020. Foi horrível. E daí, em 2021, foi pior ainda. Assim, nossa. Acho que foi muito. O que eu vou fazer na minha vida? Divisor de águas, sei lá. Daí, o povo falava assim. Você não volta pro Brasil? Eu falei, volta pra Brasil, você vai fazer o quê? Top. Olha, é extremamente importante pra mim. Quando eu comecei a fazer terapia. Eu lembro que a primeira sessão de terapia, a primeira terafeuta, que eu continuo até hoje, a Lu, a gente... Ah, não, minha cara, eu achava que ela tava me julgando. Ela me julga, ela me julga. Meu Deus. Meus amigos não aguentavam mais, né? Acho que eu ouvi todo esse tipo de coisa. Fora isso também... Ai, tinha muita... Ninguém não aguentava mais, né? Sair, só falar disso. Eu fiquei meio sem papo, sabe? Eu só falava disso também. Eu não aguentava mais. Enfim, daí comecei a me tratar. Comecei a entender o poder do não. Eu, né? Como um bom libriano, né? A gente não fala não, né, gente? A gente é um libriano que... A gente gama uma pessoa, gosta de uma pessoa por na metade, a gente começa a não falar não. A gente sempre tá falando sim. Ai, vamos lá, sim, sim. Mas a gente por dentro tá falando não. Então eu entendi o que eu precisava fazer. Eu comecei a dar não. Dar não no sentido assim, de me posicionar mesmo. O que eu quero fazer? Não quero fazer isso. Quero fazer isso. Eu não conseguia, né, ter essa distinção do que o João quer, o que o João não quer. Fora isso, eu também fui entendendo um outro João, né? Assim, cara, eu descobri uma pessoa muito mais liberta de saber o que eu queria, aonde eu queria chegar, como que eu ia fazer, como que eu ia chegar ali, como que eu ia, sabe, estudar, como... E eu falei, nossa, vou estudar. Aí comecei a fazer um curso de cuidador online, porque tava indo em pandemia. Muito bom, tal, papapá, 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 papapá. Falei, nossa, eu vou seguir essa área. Comecei a trabalhar de suporte worker, que é assistente social, você vai lá, faz as atividades, foi muito legal. Tive várias perspectivas de saúde. Então, tipo, eu comecei a trabalhar com autismo, comecei a trabalhar com paralisia cerebral, galera de várias outras prismas, sabe? Foi bom. Foi muito bom por um momento. Mas eu precisava de mais experiência. Daí eu mudei pra uma outra... Pra um trabalho que é de healthcare, que é uma casa de repouso. E lá eu cuido dos velhinhos, assim. É muito legal, que é... Mas, assim, é triste também, porque tem a galera da demência, do Alzheimer. E é uma galera que vai deteriorando um tempo, né? E você acaba se pegando próximo deles. É meio ruim isso, mas... Com isso também, eu descobri que eu ia ser enfermeiro. E eu tô estudando pra isso, né? Pra ser enfermeiro. Não tô na faculdade ainda. Tem um teste de preficiência ali que tá me tirando os poucos cabelos que eu tenho. Mas tenho estudado bastante. Fiz uma prova recente, não passei. Mais bobagem. Entendi onde que eu tenho que focar. Pra entender que eu sou uma pessoa, assim, quando eu vim pra Austrália, eu sempre fui uma pessoa que acreditei num pós-morte, coisas que cada ação é uma reação. Eu fui criado assim. Minha mãe me criou assim. Cada ação tem uma reação. Se você se esforça, você vai ter alguma coisa. Se você não se esforça, não vai ter nada. Se você se mexe, vai ter isso. Se você não se mexe, não vai ter isso. Então, é complicado você não ter objetivo, né? E eu sempre tinha uma pessoa de objetivo. Mas aqui na Austrália, eu fui descobrindo que eu tinha que enralar mesmo. Eu tinha que conseguir as coisas. E quando você tá muito focado lá naquela coisa de hospitalidade no Brasil, e você trabalha seis por um, você tem uma folga. Às vezes, quando eu tenho criado, eu tenho cinco por dois. Você não tem tempo de pensar em outras coisas além daquilo. E aqui, com dois, três empregos, né? Ao mesmo tempo, que é uma loucura, tá? Mas, assim, eu não sei. Eu sinto que a minha cabeça fica mais livre pra pensar em coisas novas. E aí, eu fui descobrindo outras coisas, né? No meio desse turbilhão de coisas, eu descobri o poder do reiki. Minha prima, a Ju, me serializou no reiki. Hoje, eu sou mestre de reiki. Level 3, uma loucura. Então, fico muito sensível a certos lugares. Eu não posso ir em certos lugares. Eu vou, mas é foda. Eu fico pesado, eu fico cansado. A energia vital dá uma cegada. É muito louco. Mas o reiki foi uma coisa de me conectar com um além, cara, muito bom. De me limpar, me tirar, né? Essas coisas. Porque, assim, eu trabalhava na... Eu trabalho na área de saúde. E, assim, gente, desculpa falar. Mas, assim, é muito grande. Sabe? Você tá ali numa pressão muito grande. É um senhor que tenta levantar, que não pode. É um medicamento que você tem que estar prestando atenção. Porque se você der um medicamento errado, você pode matar alguém. Um paradol, né? Um paracetamol. Você mata uma pessoa. Então, eu fiquei pensando. Eu falei, nossa, gente, que loucura, né? É um trampo muito forte. Mas eu amo fazer isso, assim. E eu fui aprendendo na vida que a gente tem que fazer o que brilha o olho. E quando eu falo em enfermagem, me dá um calor muito bom. Que é aqui, no coração, sabe? É diferente. E eu lembro do meu ex-marido. Meu ex-noiva. Que quando eu cuidava dele, o brilho que eu tinha de cuidar dele. De estar junto dele. De estar fazendo coisas junto. E tudo bem que era uma coisa afetiva. Mas, era também amor, né? E é isso que eu quero seguir. E eu disse, cara, podcast é uma coisa legal. Eu participei de um podcast. E eu gostei do podcast. Eu falei, nossa, interessante isso daqui. Eu posso conversar com as pessoas. Eu posso aprender. Eu posso fazer uma troca. Nisso pode ser um processo de mídia. Também, porque até então eu não entendia isso. Graças a Dani. Um beijo, Dani. Eu entendi que o podcast é uma mídia. Para as marcas também. Pessoas que divulgam coisas. Então, eu poderia também remunerar isso. Mas, eu falei, gente, eu vou fazer isso como? Não entendo. Maioramente, eu comecei lá no 2021, 2022. Eu comecei a trabalhar um pouquinho com a internet. Fazer uns videozinhos. Fazer umas memes. Mas, eu não estava com muito foco. Muito roteiro. Coisas do tipo. Eu não entendia certas coisas. Eu falei, nossa. É. Eu vou precisar melhorar muito. Mas, aí, eu comecei a entender. Eu sou muito alacioso, né? Eu falei, vamos comprando os materiais. Eu fui comprando pouca a poucas coisas. Compre uma câmera. Compre outra câmera. Compre um computador. Vai fazendo isso aqui. Vai vendo o vídeo. Como é que dica. Quando isso aqui. Ai, vamos fazer logo. Vou lá e mandei meu amigo Clayton. Clayton Zagum. Fazer o logo. Fazer a Trump mail. Lá do coisa. E, aí, ele fez. Aí, eu falei, bom. Acho que dá para começar, né? Gente. Foi foda. Cara, eu comecei. Chamei meu amigo Adriano. Falei, Adriano. Vamos falar de saúde. Vamos falar de você. E eu lá, tudo. E eu sou bom de lá, hein? Te amo. Veio com uma boa vontade. Gente, eu lembro que o primeiro episódio, assim, tinha o logo lá em cima. E, aí, o logo caía, senhora. Ah! É assim que a gente faz. E como é que... Ah, o bloco ainda. Nossa senhora caiu. Gente, eu vou cortar essa parte. Quando eu me tornei cidadão, cara, aquele dia, vou falar, foi mágico para mim. Assim, eu lembro que foi no meio de julho agora, de 2023, que eu me tornei cidadão. Dois amigos meus foram lá, a Karina e o Gustavo. Beijo. Eles amam. Os amam. E depois a gente foi comemorar. Mas, assim, uma comemoração bem simples, gente. Porque eu não queria fazer muita coisa. Eu fiquei meio estranho no dia, porque era uma vitória, tanto minha como a do meu ex. O meu ex-noivo. E a gente não estava mais lá. E, aí, eu fiquei meio naquela coisa. Vou comemorar o quê? Se ele não está aqui. O que eu vou comemorar? E, aí, eu fiquei meio estranho. Fiquei meio perdido. Mas foi muito bom. Então, assim, eu falo para você, assim, foi um dos momentos mais bonitos que eu tive na minha vida. Muito legal isso, cara. Eu senti ele lá comigo. E já me falaram uma vez que quando a gente, né, a gente tem um ente querido que vai, né, que vai de arrastar para cima. A gente, em algum momento, ele vem aqui ver a gente. E eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza absoluta que ele estava lá. Cara, eu senti uma energia, um negócio dentro de mim, numa cerimônia inteira. Na hora que eu fui tirar essa foto mesmo, eu estava com ele lá e eu falei até para a Karina. Nossa, Karina, o Greg estava aqui. Ela falou, como assim? Menina, como assim? Eu falei, cara, o Greg estava aqui. O Greg estava aqui. O Greg estava aqui. E as pessoas estão falando para mim, você é louco, você vai sair daqui. Por que você vai sair daqui, gente? Mas eu, no ano passado, com as minhas irmãs gays, a Gustavo, Giovanni, e nós fomos para a Sydney. E eu tinha ido para a Sydney em 2018 com o Greg, mas assim, a gente foi lá para casar, fazer reunião estável, porque não tinha em Perth, enfim. Aí a gente fez. Foi muito legal. Beleza, lá em 2018. Mas eu sabia que minha vida era aqui em Perth. Falei, ah, não, isso não é para mim, essa cidade. Quando eu fui agora, porque com essa coisa do podcast, eu comecei a ver que havia mil possibilidades de coisas, sabe? Então, assim, eu falei, interessante. Aqui eu acho que pode fazer isso, eu posso fazer coisas assim, posso fazer novos quadros. Então, esse ano, eu arrisquei muito mais. Eu fiz o podcooks, que a gente cozinha, cozinha com a minha mãe, cozinha com uma galera. Também, tive mais audácia, né, de descobrir coisas novas. A gente tem também o Podestral, que é com a Paola, a gente fala de astrologia. De temas que eu gosto e que eu acho que podem ser desenvolvidos. Eu também estou fazendo cobertura de eventos. Quem imaginaria, né, a bicha está fazendo cobertura de eventos, entrevistas de eventos. Fazendo coisas diferentes. Que eu acho que isso que é a mágica da Austrália. Você, cada vez mais, se descobrir de formas diferentes, né? E a gente vai vendo isso e a gente fala, cara, que legal. Sabe, eu não sabia que eu podia estar trabalhando assim. E aí, você olha, aqueles sete anos atrás de quem você era, você fala, cara... Que evolução, que orgulho de si mesmo. Que orgulho de mim mesmo, sim. Cara, coisas que eu consegui de sete anos pra cá, muito difícil serem batidas se eu estivesse no Brasil. Muito difícil. Eu acho que eu não teria conseguido. Porque agora eu vou pra Sidney, eu vou de cabeça erguida e falar, não, eu fiz tudo o que eu pude aqui em Perth. Volto daqui a um tempo, vou estudar a enfermagem. Tenho certeza que eu vou estudar a enfermagem lá. Porque também eu sou um bom libriano, eu preciso de estabilidade. Eu preciso ter algum motivo também, senão a gente se perde. A gente fica meio, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso o quê. É uma indecisão com várias possibilidades. Então, a gente precisa dar uma aterrada, né? Assim, eu fui entendendo como é que a gente anda. E, cara, eu tô indo, eu tô indo muito bem, tô muito feliz de ter essa mudança. Algumas pessoas ainda tentam falar pra mim, bicha, você vai fazer o quê lá? Aí eu falo, gente, eu vou tentar. Sabe, a gente não tem mais raiz. O meu luto mesmo foi sair do Brasil. Depois, gente, eu posso trabalhar, morar em qualquer lugar do mundo. Não tem mais luto, não tem mais essas coisas. Só vai, entendeu? Se eu pudesse falar pro João, botasse uma cápsula assim, né? E botasse no passado e... Puf! Passasse na mesa do João lá, quando ele era gerente, né? No hotel, gerente de recepção. Então, eu teria falado pra ele, saia mais cedo. Mude mais cedo. Só vai que não vai dar nenhum problema. O momento é agora, você tem que ir. Eu acho que eu teria saído mais cedo. E eu teria falado assim, vai e tire essa indecisão. Só faça suas malas, arrume as suas vidas e vai fazer. É isso, gente. Eu não tenho muito mais pra falar. A gente já falou muita coisa. Vocês já descobriram muita coisa de quem é o João, quem não é o João. Espero que vocês, quem tá ouvindo isso, que tá no Brasil, ou tá aqui, tá passando alguma coisa, entenda que a Austrália é um sonho sim. Eu consegui, você vai conseguir. Tem que ter foco, tem que ter estratégia. Pense na estratégia, não tá dando. Eu vejo estratégia, mas fique aqui. Entendeu? Eu aconselho todas as pessoas a ficarem aqui. Você que tem filho, qualidade de vida inabalável, indescrutível. Não tem como você ter isso no Brasil. A não ser que você seja muito rico. Só que daí você tem que viver numa bolha. Porque quando você for a bolha, você vai pra sociedade. Você vê a desigualdade dentro de várias coisas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham... Estejam felizes como eu estou. Sejam pessoas pensantes como eu sou. E não desistam do sonho de vocês. Façam que brilhem os olhos de vocês. Fazer o que o olho brilha é a motivação pra você viver hoje em dia. Numa sociedade que a gente sabe que a gente tem que se provar todo dia. Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu moro num país que me dá recursos pra isso. Eu consigo viver com muito menos pouco. Eu trabalho muito, sim. Eu não sou rico. Eu trabalho em três empregos pra me sustentar. Mas eu sou feliz do jeito que eu sou. E eu espero que vocês também sejam felizes do jeito que vocês são. E o meu nome é João Augusto. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha no meu conteúdo. E a gente pode conversar no futuro. Tá bom? Um beijo pra vocês. Muito obrigado. E, ó... Feliz sete anos de Austrália pra mim, hein? Tem gente que está há 20 anos aqui. Cara, é muito louco. É isso, gente. Um beijo e tchau.